Agora as cores das nuvens são tropicais E o sol vermelho está igual as minhas bochechas Me diga que eu sou a única Eu te desejo, eu te desejo, te desejo Você é uma perigosa rosa que pode me espetar Mas tudo bem, eu não tenho medo de nada Segure firme a minha mão Será perigoso e ficará cada vez pior Como um doce Sorvete de chocolate e meus sentimentos Estão derretendo amavelmente Briga cada vez mais na escuridão deste universo Pois você é minha grande estrela Eu desejo você e mais ninguém Ei, eu te amo, você mesmo eu te desejo Tanto que até parece um sonho feliz Porque eu preciso de você Te desejo Oh, que liga pra quem gostou de quem primeiro Te desejou Irei até você agora Eu te desejo, meu Deus Eu não consigo fazer mais nada Socorro, está ficando muito sério Bang, bang Minha cabeça está se confundindo O que eu devo fazer? Nem tenho certeza se deveria pedir Ajuda, nada, nada Estou me tornando um submarino Na nossa fantasia Todos os dias é festa Sonho, sonho E como um sonho beliscando minha bochecha Hoje em dia Meu status é só lalala Baby Como um doce Sorvete de chocolate Meus sentimentos estão derretendo amavelmente A vida cada vez mais Na escuridão deste universo Pois você é minha grande estrela Você aí Eu desejo você E mais ninguém Ei, eu te amo Você mesmo eu te desejo Tanto que até parece um sonho feliz Porque eu preciso de você Te desejo Quem liga pra quem gostou de quem primeiro Te desejo Oh, irei até você agora Eu te desejo Isso vai desaparecer como fumaça Sempre que estiver cansada Te levarei em meus olhos Tudo se tornou aconchegante só de pensar Por isso eu vou te abraçar E nunca mais Solta Você aí Eu desejo você E mais ninguém Ei, eu te amo Você mesmo eu te desejo Tanto que até parece um sonho feliz Porque eu preciso de você Te desejo Oh, querida pra quem gostou de quem Primeiro Te desejo Oh, irei até você agora Eu te desejo Eu te amo 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 Legenda por Sônia Ruberti